Vou te humilhar, vou te massacrar O meu som é do caramba, estilo Ben Amar Se liga recalcado, se tentar voltar de ré O meu som é do caramba, você não parar em pé Os graves é pesadão, não tenta vacilão As conetas é do caramba, você vai ficar no chão Ah vagabundo, volta de ré, não corre não pilantra DJ que seou, o DJ que massacra Vou te humilhar, vou te massacrar O meu som é do caramba, estilo Ben Amar Se liga recalcado, se tentar voltar de ré O meu som é do caramba, você não parar em pé Os graves é pesadão, não tenta vacilão As conetas é do caramba, você vai ficar no chão Ah vagabundo, volta de ré, não corre não pilantra DJ que seou, o DJ que massacra É que vai ficar no chão Evan Amar Obrigado.